Vai lá o React da banca agora com o Porto Estou com um beat novo Carlos não sabe brincar mais uma vez React, moleque Carlos não sabe brincar mais Olha o React, filho Vamos lá, só vai ter cara feia nesse React, mano Tá que pariu Eu já vou tocar ela, mano Eu já vou tocar Com todo o respeito, com todo o respeito Vamos lá, padrinho Eu já vou tocar